Fala pessoal Belena com vocês, voltamos aqui com The Last of Us para mais um Exoidio Temos que subir a garotinha aérea aqui na escrava, para descer a gente Vocês podem encontrar a gameplay completa na playlist aqui do canal, beleza? Dei uma olhada lá, está sensacional Quase lá Quase lá Quase lá E o meu canal tem uns 10 vídeos aí, falando sobre a inflexão do vírus, né? No jogo, que é o caso do Fungo Corte 7 Eu deixei, fiz um vídeo bem legal explicando bastante um pouco sobre o vírus Eu fiquei em um lugar assim, lá na zona de quarentena de Boston Escola preparatória militar É, boa maneira de dizer orfanato O que será que aconteceu com essas crianças? Esse lugar não funciona faz tempo, não são mais crianças Então ou eles são caçadores tentando nos matar ou estão mortos Ou eles fugiram Você não acredita nisso Você não acredita nisso E o outro vídeo é falando sobre os infectados do jogo Esses mortos que a gente encontra Tem mais um Mais uma fala aqui Esses caçados estão em toda parte E falando sobre os infectados Então E falando sobre os infectados Que são os soldados Caçadores, canibais, etc Muito legal O vídeo é Deu uma conferida 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 Nos últimos dias 그렇os Que tem motif Eu acho que esse aqui não se investe. Cara, não faça nada, estúpido! Cara, não faça nada, não faça nada, não faça nada, não faça nada. Não faça nada, não faça nada. Não faça nada, não faça nada, não faça nada. Não faça nada, não faça nada. Não faça nada, não faça nada, não faça nada. Não faça nada, não faça nada. Eu queria ter evitado isso. Apareça logo, seu cubate. Ai, que merda! Não faça nada, não faça nada. Não faça nada, não faça nada, não faça nada. 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 Não, 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 não. Obrigado. O que é isso? Vá! 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 Não, não, não. 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 não. Não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Viu, Luiz? Segundi. Ai, moleque. E eles ferram quase os outros. Conseguimos. Nada mal. Não tem nada. Que merda! Nossa! Pela porta. Tem certeza que é seguro? Estão perto deles? Onde conseguiu isso? Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Quero selva-lhe. Não vi. Não. Não vi. Não vi. Não vi. E aí Ok, eu vou lá Tchau. Chegamos. Vamos lá. Vamos lá. É um spawner. É um easter egg. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente está seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo. Protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Está pronta. Espera aí. Ai. Um momento. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Onde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É. Talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Vamos lá. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, grude em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? Ok. Bom, não se afastem, tá? Tá na hora de ir mesmo. Galera, valeu por assistir até aqui. Já fez isso, né? Veja esse capítulo. Beleza? A gente se vê no nosso capítulo aí no canal Mega Game Play com mais um The Last of Us. Até mais. Muito obrigado. Fui.